Mercedes já tem plano traçado para 25 e 26 e o Carlos Sainz, ele realmente assinou com a Mercedes, não assinou? Vamos falar sobre tudo isso agora. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci. Vamos aos principais assuntos, hoje já tivemos um vídeo importante, deu uma olhada se você não viu, sobre as atualizações da Ferrari, então deu uma olhada. E agora vamos comentar sobre a Mercedes, antes tem as camisetas da Ferrari, da Mercedes, todos os pilotos, todas as equipes, na paddock BR, 100% algodão, não encolhe, cupom Ressaca F1 para desconto e frete grátis, você não pode perder essa oportunidade, tem novos modelos que chegaram lá. Vamos lá então, começando com o plano da Mercedes, Toto Wolff foi perguntado se a Mercedes vai abandonar esse regulamento, se eles vão colocar todos os recursos para 2026 e a resposta dele foi categórica e ao mesmo tempo o normal, aquilo que a gente já esperava da Mercedes e não somente da Mercedes, mas de equipes, por exemplo, como Aston Martin, McLaren, devem ir por esse mesmo caminho. O que ele fala? Terminar em segundo, terceiro, quarto, não é o que eles querem, eles querem terminar em primeiro, para uma equipe como a Mercedes ficar disputando o meio de pelotão é muito pouco e não faz parte da política deles simplesmente abandonar o regulamento. Porém, a partir do momento em que puderem mexer no carro de 26, que vai ser em primeiro de janeiro, basicamente, de 2025 no caso, então eles vão realocar esses recursos, eles vão sim começar um pouco mais cedo do que os demais. Então a gente não deve esperar uma Mercedes com grandes atualizações ao longo da temporada 25, porque a partir do dia primeiro de janeiro já vão focar no carro de 26. O regulamento deve ser fechado agora, no meio do ano de 2024, para então as equipes já começarem a se preparar, mas eles não podem testar, começar a desenvolver esse carro antes de primeiro de janeiro. Então essa é a regra que tem em termos de desenvolvimento. Muita gente já vai começar a desenvolver com tudo em 2025, no início do ano, outros vão esperar um pouquinho, vai depender do que cada equipe está brigando. Vou colocar uma situação hipotética aqui, só para a gente exemplificar. Se a Ferrari estiver batendo de frente com a Red Bull no início do ano que vem, com certeza essas duas equipes vão colocar ainda recursos nos seus carros de 2025. Se a Red Bull estiver muito à frente das demais como está agora nessa temporada, então tanto Red Bull quanto Ferrari e tal, vão já colocar os seus recursos bem cedo na temporada para 2026. Então você entende que depende muito do cenário, depende da circunstância, onde cada equipe vai estar e o que cada uma vai estar disputando. Aí o recurso vai ser alocado, porque último ano de regulamento sempre é um ano em que as equipes tendem a deixar um pouquinho de lado, a não ser que você esteja disputando o título, para poder iniciar o próximo regulamento muito bem. Então é isso, a resposta do Toto Wolff é bem padrão, é o esperado, mas ainda assim ele revela qual é o planejamento da Mercedes e, claro, eles têm problemas, estão buscando melhorar esses problemas do carro, já falou que a temperatura afeta muito esse carro de 2024 da Mercedes e eles estão com um carro também de acordo com o Wolff que tem características que não deveria ter. É um carro que está muito fora daquilo que eles previam e já falamos inúmeras vezes sobre os problemas de correlação da Mercedes. O pessoal até brincou, né, que eu falei que nas simulações os motores da Mercedes parece que estão sendo aí os melhores para 2026, o pessoal brincou, é, mas se no simulador o carro deles não funciona, não tem por que achar que o motor também está funcionando. Só que brincadeiras à parte, esse é o problema da Mercedes mesmo no regulamento de efeito solo, é a correlação com os dados do simulador. Bom, agora vamos ao assunto principal que vocês estão me inundando de mensagens esses dias, vocês estão querendo aí que fale bastante sobre assuntos específicos, né, que é o que saiu do Carlos Sainz ter assinado com a Mercedes. Eu vi alguns portais colocando que assinou, alguns perfis de Twitter também falando assinou, já está certo e tal, e olha, sendo bem sincero, eu fui lá no Gazeta de Loisport, que é onde está a matéria fonte e também o Corrieiro de la Serra, e no Corrieiro eu vou confessar, eu não vi, pelo menos na parte de internet, né, aqui na digital deles, não vi nada demais. Agora, na Gazeta de Loisport você tem sim uma matéria falando sobre essa possível ida do Carlos Sainz para a Mercedes e não, não é dito que ele já assinou. O que tem é, pela tradução aqui, se você coloca para traduzir no seu navegador, fica aparecendo em um determinado momento que eles já estão colocando ele como certo, mas na verdade a matéria está colocando o Carlos Sainz como muito avançado já com a Mercedes. Não fique surpreso se ele for anunciado, por exemplo, amanhã ou, sei lá, domingo, segunda, ou seja, em breve, não fique surpreso. Por quê? Para o Alonso já ter definido que não vai para a Mercedes e com toda aquela conversa de Red Bull que tinha, que aí depois um outro fala, ah, mas ele não tinha a proposta da Red Bull, não sei o que e tal, mas com tudo que estava rolando no mercado de pilotos, para o Alonso ser anunciado agora é porque as outras vagas também já estão praticamente sendo fechadas. Então daqui a pouco a Red Bull vai anunciar se o Tcheco renova ou não, a Mercedes daqui a pouco deve anunciar o seu piloto, então muito provavelmente teremos sim um anúncio nos próximos dias. Creio eu, posso estar errado, mas acredito que pela lógica vai ser isso. E não ficaria surpreso se esse piloto for o Sainz. A matéria, como disse, dá que ele está muito próximo de assinar um contrato de dois anos com a Mercedes e que seria a equipe ideal nesse momento para você ter tanto um piloto experiente como o Sainz, mas que está em alta, em performance excelente, e também um piloto ali que é o Russell, que não é nenhum garoto na Fórmula 1, por mais que tenha uma idade também, seja jovem, ele não é novo na Fórmula 1 e já tem também a sua experiência. Como citei para vocês em vídeo aqui recente, não vou lembrar agora se foi ontem ou anteontem, o fato do Wolf falar que vai observar o que está acontecendo para ver se eles precisam de um piloto experiente ou um novato diz muito mais sobre o George Russell do que propriamente sobre o Antonelli, por exemplo, porque o que o Russell fizer essa temporada é o que vai definir a confiança da Mercedes. Ele está pronto para liderar, não está pronto? Então a gente pode colocar um piloto experiente, um piloto mais jovem? Quem que vai estar indo para a Mercedes? Aí é que está a grande questão. Só que se o Sainz realmente assinar com a Mercedes, isso significa que o Antonelli, que o próprio Wolf coloca como sendo um dos principais candidatos, ficaria sem vaga. E se ele fica sem vaga, então a Williams poderia ser uma possibilidade ainda mais, que não devem permanecer com o Logan Sargent. Então a saída do Sargent da Williams poderia abrir uma vaga para o Antonelli, e a Mercedes colocaria o Sainz, que é um piloto que está em alta e não vai ficar sem assento. Ele pode assinar com a Mercedes, em último caso, se ele não tiver lugar nenhum para ir, ele pode ir até mesmo para a Audi, que ainda é a Sauber, a Kickstake e tal, e substituir seja a Bottas, seja a Joe, lá na Sauber. Então esse é o cenário do mercado agora. Não está assinado, mas pode ser que já seja anunciado amanhã. Não está assinado, que eu digo, na verdade, não está oficializado. Pode ser que eles tenham assinado o contrato já, mas não está oficializado. Nós não tivemos nenhum comunicado da parte do Sainz, nem da parte da Mercedes. Pode ser que esse rumor seja oficializado amanhã, e da forma categórica que foi colocada aqui pela imprensa, eu não duvido, ok? Eu não duvido, acredito que vai acontecer sim. Eu quero saber a sua opinião aí nos comentários sobre esse mercado de pilotos, essas movimentações, tudo isso é consequência ainda do que o Hamilton fez, né? Com o mercado de pilotos, quero saber, deixe a sua opinião aí nos comentários. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada, entrar nos links aí na descrição, e eu vou estar anunciando em breve o vencedor da primeira miniatura do ano, e também quem levou a camiseta da Paddock BR também. Então fiquem de olho aqui, principalmente lá no Insta, que eu vou estar anunciando para vocês em breve, é que eu estou aqui cheio de compromisso pessoal, ainda não parei efetivamente para ver aqui exatamente quem que foi, inclusive já já eu vou sair, então eu estou gravando isso aqui já para editar e postar rapidão, porque eu tenho um compromisso. Então é isso, um grande abraço, valeu e falou!